Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo ensinando truques de maquiagem, truques que eu realmente aplico na minha rotina. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Já deixa bastante like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim. Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, nos acompanha no nosso Instagram que é arroba amigasômake. Tô aqui com a pele sem nada, a gente vai fazer essa make juntinha. Eu vou mostrar pra vocês alguns passos, alguns truques que eu aplico de maquiagem. São truques que realmente funcionam, funcionam muito bem pra mim. Já comenta aqui embaixo quais são os truques que você mais gosta de utilizar na sua maquiagem. Comenta aqui embaixo, eu quero saber tudo. Então vamos lá pro primeiro truque, é pegar um lip balm, o hidratante labial. Esse aqui, gente, embora ele seja azulzinho assim, ele é sem colho, é incolor. E aí você vai aplicar esse lip balm aqui, ó, nessa região abaixo dos olhos, que é uma região que naturalmente ela é mais ressecada. Eu já tenho 25 anos, essa região aqui do meu rosto, ela é bem ressecada, faz muito, muito tempo. E aí você pode fazer isso aqui com hidratante, mas esses hidratantes aqui em manteiguinha de cacau, eles são melhores ainda. Eu vou passar um pouco aqui na minha testa, também onde eu tenho essa linha de expressão, que é uma parte bem ressecada. E vou passar um pouco aqui no buço também. Isso vai ajudar a dar uma hidratada nessa região onde a base craquela mais, às vezes não fica com aspecto legal. Então basta você usar um lip balm, hidratante labial, manteiga de cacau, que seja incolor. Segundo truque pra você usar aquela base que é super rebocão, uma base de cobertura bem alta. E aí nesse truque você já vai dispensar o primer, porque você vai colocar um pouco da sua base. Você vai colocar um pouco de mais? Deixa eu recolher um pouquinho aqui, ó. Você vai colocar um pouco da sua base e um pouco de hidratante facial, o que você preferir. Esse aqui da Nive, ele já tem ação primer. E aí você mistura os dois. Essa base, ela vai ficar menos seca, menos mate. E vai ficar também com um acabamento mais hidratante, mais leve na pele. A cobertura dela também dá uma interferida. Então é interessante que se você tem muitas manchinhas, você venha construindo camada, gente. Mas esse truque aqui, gente, é um dos meus favoritos. Depois que eu comecei a aplicar, eu não perdi mais nenhuma base. Até aquelas bases bem rebocão, eu consigo usar de boa. E ó, como fica um acabamento mais leve, tipo BB Cream, que é ótimo pro dia a dia. Então vou aplicar aqui, ó, encordo o meu rosto. Terceiro truque é usar dois corretivos. Eu uso um corretivo pra cobrir. E aí eu passo ele onde eu tenho manchinhas, onde eu quero camuflar mais. No caso, eu vou passar aqui um pouco abaixo dos olhos. Nessa bonitona aqui, ó. Nessa espinha. Outros pontos do seu rosto, onde você tenha manchinhas, imperfeições, onde você quer cobrir mais. Você usa esse corretivo do tom da sua pele. Aí agora que o corretivo deu uma secadinha, a gente vem com um, que é um ou dois tons mais claro. Não pode ser muito claro, não. Eu vou aplicar em pontos estratégicos do meu rosto, onde eu quero iluminar, projetar pra fora. Voltei com a pele e os olhos quase finalizados pra gente fazer o próximo truque, que é justamente pra essa região dos olhos. Pra isso, nós vamos precisar de base ou corretivo, ou que você preferir utilizar. E um pincelzinho assim, lápis, ó. Que é um pincel de precisão. Essa dica, ela ajuda a deixar o olho mais aberto, principalmente pra quem tem a pálpebra mais gordinha, como a minha. E aí tem muitas pessoas que utilizam lápis de olho, lápis bege, lápis branco. É uma dica pra você usar aqui na linha d'água, que deixa o olho maior e deixa o olhar, na minha opinião, mais bonito também. Então, normalmente eu uso o corretivo. Vou pegar com vocês a base, que tá aqui no restinho da minha mão. Aí você tem que ter bastante cuidado, você vai abrir assim o olho e vai passar aqui nessa linha d'água. Eu vou passar em um lado pra vocês verem a diferença. Você vai fazendo com bastante calma. O ideia é você fazer com o corretivo de preferência que seja a prova d'água, ou a diferença que faz. Deixa eu finalizar aqui com o rímel, pra vocês conseguirem ver. Essa dica eu comecei a utilizar depois que eu fui uma maquiadora, e ela fez isso em mim. Pro meu olho fez muita diferença, principalmente pra foto. Porque quando eu sorrio, o meu olho fecha demais. E com essa projeção, digamos que de pele, que é o que essa dica simula, o meu olho permanece aberto mesmo, sorrindo. Então, eu consigo ficar com o olhar mais bonito, sabe? Pra foto, pra vídeo. É uma dica que eu tenho aplicado bastante. E com o corretivo, eu comprei um lápis bege, mas definitivamente não deu certo. Olha só a diferença de um olho pro outro. Eu gosto bastante, aí você testa pra ver se você gosta em você. Mas essa dica, a maioria das pessoas utiliza também quando faz aquelas maquiagens estilo boneca. Principalmente as asiáticas, elas gostam bastante de utilizar lápis branco, lápis bege na linha d'água. Pra dar esse efeito, ó, de olhar de boneca. E aí é só você finalizar com a mascarazinha de cílios. E agora, eu já limpei o lábio pra gente fazer o último truque de maquiagem desse vídeo. E essa dica é pra você que não tem lip tint, ou que o seu lip tint acabou e você quer aquele efeito de lip tint. Você só vai precisar de dois produtinhos. O primeiro é um batom e o segundo é um gloss, ou brilho labial. A cor do batom, de preferência, precisa ser vermelho. De acordo com o tom do lip tint que você preferir mais. Eu vou utilizar um tom de rosinha, porque eu não costumo utilizar lip tint tão vermelhinho. Peguei um batom aqui, mate. Precisa ser um batom mate. Vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, ó. E aí, com um pincelzinho de esfumar, eu vou pegar esse pincel. Vou pegar esse batom e vou aplicar aqui, ó. Com batidinhas no meu lábio. Deixa eu chegar mais perto de vocês pra conseguir mostrar. Você vai concentrar principalmente aqui no meio do lábio. E vai esfumar só de levinho, mas sem fazer a borda aqui, ó, do lábio. Concentra no meio. E aí, só um pouquinho que você puxa aqui, ó. Pra fora, sem fazer a borda. A cor vai depender da intensidade que você preferir, do estilo do lip tint que você preferir. Como eu falei, pode ser vermelho. Eu uso mais pro rosinha. E agora você vem com brilho labial, hidratante, lip oil. Eu vou utilizar lip oil, que eu prefiro mais do que gloss. E aí você vai passar no seu lábio todo. E aí fica nesse efeito, ó, de lip tint mais gloss, lip tint mais lip oil, no caso. Bem hidratante, com esse efeito mais esfumado. Não fica aquele negócio carregado do batom. E dá pra super quebrar o galho. Sem contar que dura muito mais do que o lip tint, né? Porque o batomate, ele tem maior fixação. E você pode ir retocando só o gloss, só o lip oil ao longo do dia. E nesse tutorial, eu fiquei sem as sobrancelhas corrigidas propositalmente. Porque esse vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Vou usar junto com vocês um produtinho maravilhoso pra corrigir a sobrancelha. Tenho certeza que vocês vão gostar. Já comenta aqui embaixo qual foi seu truque favorito. Qual você mais gostou e vai aplicar agora na sua maquiagem. Deixa bastante like se você gostou. Se inscreve no nosso canal, se ainda não for inscrito. E nos acompanha no nosso Instagram, que é arroba amiga sua make. Um beijo e até mais.